Olá, pessoal, eu sou a Tenente Celiana, professora de Sociologia, e nesse vídeo nós vamos retomar as questões que compuseram a A2, a nossa avaliação 2, do itinerário Camil. Lembrando que nesta prova nós tivemos uma discussão, nós tivemos uma cobrança sobre os conceitos de Max Weber. Vamos lá, então. A resposta para essa questão, que era uma questão bem conceitual, é a letra C, tradicional, carismática e racional. Nas outras questões, a gente tinha aqui alguma confusão com as terminologias Weberianas, aqui na letra A, tradicional, caricata e legítima. Na letra B, carismática, afetiva e persuasiva. Na letra D, legal, legítima e racional. Na letra E, coercitiva, autoritária e punitiva. Então, um aluno que estava ligado nas definições e nos conceitos de Max Weber, certamente acertou esta questão, que não tinha um grau de dificuldade muito elevado. Segundo Weber, as formas de exercício de poder podem ser legítimas ou não. Assinale a opção que indica o exercício do poder de forma ilegítima. Lembrem-se que a legitimidade é o atributo que vai conferir a autoridade. A gente está falando de consentimento. São as bases desse consentimento da relação de poder que vai torná-la legítima, que vai torná-la autoridade legítima. Quando, portanto, de forma diferente, esse poder ocorre? Quando ele é ilegítimo? Vamos ver aqui a resposta para esta questão. Letra A, quando há aceitação na relação de poder? Não. A gente está perguntando quando o poder é ilegítimo. A letra A fala do poder legítimo. Letra B, quando a relação de poder se baseia apenas na violência? Esse é o gabarito da questão. Letra C, quando a autoridade é burocrática? Letra D, quando a autoridade é tradicional? Letra E, quando a autoridade é carismática? Letra C, quando a autoridade é burocrática? Letra C, quando a autoridade é burocrática? Letra C, quando a autoridade é burocrática? Esses três itens, C, D e E, estão falando dos tipos de dominação weberianos. Pessoal, estou usando aqui um recurso bem arcaico para escrever para vocês na tela, então eu peço desculpas e paciência, tá? Se alguém tiver outros recursos para ensinar aí para a professora, depois enviem, tá? No fórum. Então, são tipos de dominação. A resposta dessa questão é letra B. Quando uma relação de poder sustenta-se somente pela violência, somente pelo medo causado por uma situação de violência, ela não é considerada legítima, pois não há o atributo da confiança, pois não há, então, essa validação na relação de poder, de submissão. Para Max Weber, a dominação acontece em situações em que há obediência, há ordens. Sobre os tipos de dominação, assinale a alternativa correta. Então, dominação é uma relação de poder, onde há obediência, há ordens, pessoal. Não esqueçam disso. Vamos ver aqui as alternativas. Letra A. A dominação racional é o tipo de dominação mais impessoal, pois se baseia na aplicação de regras e normas. É isso mesmo. Ela é mais impessoal, porque a pessoa obedece à regra, obedece ao que está instituído, ao que está escrito, e não obedece a personalismos, exatamente aqui. Vamos ver as outras. Letra B. A forma mais pura de dominação tradicional é a burocracia? Não. A burocracia é uma expressão da dominação que é racional. O patrimonialismo é o tipo mais característico de dominação legal. Então, aqui a gente tem uma inversão, que patrimonialismo é uma expressão da dominação tradicional, e não da dominação legal, que é a dominação das leis, dominação da razão. Letra D. A dominação carismática prescinde de um líder, não precisa de líder com qualidades excepcionais? Errado, né? A dominação carismática precisa de um líder que tenha esse tipo de qualidade. Letra E. Os tipos de dominação carismática e tradicional possuem a mesma definição conceitual? Não, né? São tipos diferentes para o Weber. Então, a alternativa única possível era apenas a letra A. As relações de poder acontecem em todas as esferas da sociedade. O sociólogo alemão Max Weber entende o exercício do poder pode ou não ser considerado legítimo. O conceito weberiano de poder pode ser expresso pela... Então, aqui é uma pergunta conceitual. O conceito de poder para Weber pode ser expresso pela... Letra A. Possibilidade de obedecer a ordens em relações sociais. Letra B. Letra B. Expectativa de ser considerado legítimo em uma relação social. Letra C. Chance de encontrar reciprocidade em uma relação social. Letra D. Probabilidade de impor a sua vontade em uma relação social. Letra E. Letra E. Viabilidade das ações sociais de dominação carismático-racionais. Essa é uma questão que, por ser muito conceitual e por haver uma interface com outras definições weberianas, não foi uma questão tão simples. Letra D. O gabarito desta questão é a letra D. Poder para Weber é a probabilidade de impor a sua vontade em uma relação social. Poder é impor, poder é mandar. Toda chance que for possível de se impor em uma relação social. Para Max Weber, a legitimação da dominação é amparada em motivações advindas da tradição, do carisma ou da legalidade. O carisma, que é um tipo de dominação, que é um fundamento de dominação, é entendido como? Qual é a motivação do carisma pessoal? Letra A. Reconhecimento dos direitos naturais. A gente sabe que o tipo de dominação carismático é a dominação que se funda por atributos excepcionais de um líder, de uma pessoa que envolve, que mobiliza, que traz acreditação. Letra B. Atributo cultural, então é culturalmente escolhido. Letra C. Fé nos estatutos legais, carisma, não tem nada a ver com legislação. Letra D. Crença nos fatos sociais, os exteriores e coercitivos? Não. Letra E. Domínio do dom da graça. O carisma é a dominação do dom da graça. O que é isso? Esse é o atributo especial, excepcional para o Max Weber. Quase como algo sobrenatural, quase como algo divino. Então, é esse carisma. Bem, pessoal, essa foi a nossa revisão aqui das questões da A2. Caso vocês tenham dúvidas e apontamentos, eu peço por gentileza que vocês usem o fórum específico da RETAP lá no AVA. Tudo de bom para vocês e até a próxima.